A Alice tá aí? Ah, tá com a Mel. Tudo bem com vocês? O namoro vai... Bem? Ah... No geral, sim. Quer dizer, ela é um doce de pessoa. Que alívio depois de mim. Bom, por trás dessa marra toda, você também é um doce. Tem péssima memória. Memória seletiva. Você não vai pintar o mural do Max? Eu tô me enfeitando. Já era o tempo que você pichava a marca dos vagalumes. Ah, soube que entrou outra vagalume mês passado? Ex-vagalume. Bom, ela ouviu falar numa reunião em Santa Bárbara. Tem indício disso? Ou é sua boa? Não. E essa agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu te dou um pouco. Apresentão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você consegue. Um já foi. Que orgulho. Dois já foram. Beleza. Ah, bom pra você. Puta merda. Cinco. Já foi metade, Eves. Ah. Trinta segundos. Trinta segundos. Dois pra me vencer. Tem pressão. O Isaac ia ficar com vergonha. Só mais dez segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ah. Foi quase. Ah. Por um triz. Mais. Marca meus pontos. Na próxima eu melhoro. Depois eu marco. Peraí. Você tá com medo que a Mel descubra que eu vim aqui? Que? Não. Ela não liga. Então me põe no placar. Ah. Credo. Calma aí. Tá. Tem uma última coisa que eu quero te mostrar. Vamos lá pra cima. É o corpo do capitão do barco? Porque... Esse eu já vi. Você não botou um gorro do Papai Noel nele, né? O quê? Não. Apesar de que não é uma má ideia. É algo ainda melhor. Você primeiro. Olha só pra isso. Festivo. Tem que ter experiência completa. Senta aí. Olha essa vista. Agora? Prova isso. E aí? A vista é legal. Ah. Dane-se. Não sabe o que é bom. Quer que eu minta? Quero. Óbvio. Ah. Ela... gosta... do Natal. Coisa e tal. É o nosso primeiro ano. Então... Achei isso um amor. Ah, para. Vai se fuder. É sério. Queria alguém que me amasse pra me fazer uma meia. Você não merece um. Porque é uma meia? Ou alguém que me ame? Por que você tá de tão bom humor? Tô, é? É. Você podia matar o treino hoje à noite. Abby, quando a lua saiu... Achei o irmão do Joel. Num assentamento lá no Wyoming. Como sabe disso? Uns vagalumes que serviram com ele foram capturados no muro. Achei que ele tinha ido embora uns dez anos atrás. É. Mas... Esses caras tiveram notícia dele? É uma pista. Eu tenho que seguir. Tá, mas você sabe que mesmo se ele estiver lá... E você achar ele... Talvez ele não saiba onde o Joel tá, né? Falou pros outros? Todo mundo tá dentro. Até a Mel. Podemos partir semana que vem. O Isaac nunca vai deixar essa gente toda sair da base. Já deixou. Porra nenhuma. Ninguém liga mais pra justiça que o Isaac. Ele sabe o que o Joel fez. Aí. A gente tá junto nessa, né? Claro. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eles estão tomados por pecado, libertários para que eles conheçam. Vamos lá. Viara! Cadê a outra aposta? Corta as asas dela. Toma. 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 Foi a última vez. Estão bem? Estamos. Temos que ir antes que apareçam mais. Todos os lados parecem iguais. Certeza que sabe pra onde está indo? Só pode ser. Fica logo aqui na frente! Presquinhos, tem outro caminho? Se tivesse, acha que estaríamos pegando esse? Vamos, Lenny. Abre! Chega pra lá. Vai! Eu te ajudo. Você está com a minha mochila? Você está com a minha mochila? Melhor! Não! 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 Pronto. Vocês estão bem? É, é pronto. 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 Vai lá. Como tá o braço? Tá sob controle. Tá. Pega tudo que for mantimento. A gente não pode encostar nisso. É do velho mundo. Tá des... Você precisa de suprimentos. Tamo no mato sem cachorro. Que comediante, hein? O que é um comediante? Nunca vi cicatriz ir atrás de cicatriz na vida. Serapidas. O que foi que você fez? Eu raspei a cabeça. Beleza, então não come. Tô cagando pra isso. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Fica atrás de mim. Eu peguei um demônio. Fica atrás de mim. 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 Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Minus, isso é merda! Não, não, não! Ah! 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 Não, não, não! Fight, fight, fight! Fight, 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 fight! Fight, fight, fight! Fight, fight, fight! Fight, fight, fight! 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 Fight, fight, fight! Fight, fight! Fight, fight! Fight, fight! Fight, fight, fight! Fight, fight! Fight, fight! Fight, 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 fight, fight!